Beauty Fair, 10 anos de sucesso. Eu estou aqui no estande do Carreira Beauty, um projeto novo que está entrando no mercado agora. A Daniela Pontes, que é a diretora de relacionamento, vai falar um pouquinho sobre este projeto. Tudo bem, Daniela? Oi, tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria que você falasse um pouquinho do conceito Carreira Beauty. O Carreira Beauty, ele surgiu a princípio para vagas voltadas para o profissional da área da beleza. Então, ele surgiu há um ano e meio e hoje a gente expandiu. Nós temos blog, tudo que é voltado para o profissional da área da beleza. Então, o blog é muito forte hoje em dia. Nós temos o marketplace também para a venda de produtos, o espaço de negócios também para a comercialização de equipamentos usados, que é o classificados. Então, hoje o Carreira Beauty, ele acaba englobando muito a área da beleza e bem-estar. Então, tudo que você pensar em beleza e bem-estar, você pode encontrar dentro do portal. E o portal é destinado exclusivamente para profissionais do setor? Isso, para os profissionais do setor. E como é que funciona? Como é feito esse cadastro, essa seleção de profissionais? Não, ele pode se cadastrar pelo site, né? Então, é um cadastro simples. Ou então, é seguir a gente no Facebook. No Facebook também a gente tem bastante divulgação. Então, de todas as informações do site, a gente também posta no Facebook. E assim, qual que é o setor, a área de beleza que mais é procurada? O setor maior dentro do Carreira é cabelo. Cabelo, cabeleireiro, auxiliar? Cabeleireiro, depois manicure e em terceiro lugar esteticista. Vale a pena investir nesse setor? Quem está nos assistindo agora? Ah, vale muito a pena. É um setor que sempre cresce, que a gente não vê crise, né? Então, é um setor, sem contar que é um setor prazeroso de trabalhar, né? Com o bem-estar das pessoas, com a beleza. Isso é gratificante. E você pode repetir o site? Como é que a gente pode fazer para entrar no site? É www.carreirabeauty.com E não tem custo nenhum. É gratuito. Eu consigo acesso ou tem um login, uma senha que é feita pelo cadastro? Não, não. É gratuito. Então, inclusive, se quiser procurar vagas, o currículo do profissional, ele é gratuito. Só quem paga são as empresas que queiram postar as vagas. Aí tem um custo, a primeira semana é cortesia, mas a partir daí tem um custo para a empresa. Mas para o profissional colocar a vaga, esse não tem custo nenhum. Muito obrigada, Daniela. Ana Cláudia Sacomani, para o Sacomani Report.